Absurdos da Coreia do Norte, parte 2. Já que no último vídeo muitos fãs de ditaduras ficaram indignados nos comentários por eu falar a realidade da Coreia do Norte, aqui vai a parte 2. E por favor, crianças do TikTok, chorem mais dessa vez. A população da Coreia do Norte tem acesso extremamente limitado à informação do mundo exterior. A censura e o controle do governo sobre a internet e os meios de comunicação são inegáveis. A população da Coreia do Norte também enfrenta uma proibição rigorosa por sair do país. Aqueles que tentam fugir enfrentam consequências severas, incluindo perseguição e punições para suas famílias. Outro aspecto surpreendente é o sistema de castas na Coreia do Norte, onde o status social é determinado pela lealdade política de uma pessoa e de sua família. Aqueles considerados leais ao regime têm acesso a melhores oportunidades e recursos. Enquanto outros enfrentam discriminação e falta de acesso a serviços básicos. Devido às suas ações provocativas, como testes nucleares e lançamentos de mísseis, a Coreia do Norte enfrenta um isolamento significativo na arena internacional. Sanções econômicas e pressões diplomáticas têm sido aplicadas em respostas a essas atividades. Lembre-se de que passar pano para um regime ditatorial nunca é a resposta. Até a próxima! Me ajude a seguir o legado do DGP Mundo. Deixe um like nesse vídeo e qualquer comentário, pois quanto mais comentários e likes, mais a plataforma divulga para novas pessoas. De resto, deixa comigo.